Oi gente, tudo bom? Preparados para mais um dia de resolução de questões? Então a gente continua aqui com a nossa série IDR Resolve. Veja só, peço que você localize aí o seu volume 2 do material positivo, capítulo 4, tá bem? E aí aqui na página 3, nós temos uma notícia que é o novo gênero textual que se apresenta pra gente. Então, na notícia eu consigo responder as perguntas, o que, quando, como assim, beleza? Eu apresento aqui algumas características pra gente depois conversar sobre as questões, tá bem? Veja, o número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Nós temos então aqui o título. Até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Observe então que nós temos o título ou a conhecida linha fina. O número total de refugiados no país aumentou 12% em 2016. Se você quiser, você pode acompanhar a leitura aí no seu material, tá bem? O número total de refugiados no país aumentou 12% em 2016. Informa o relatório sobre refúgio no Brasil do Comitê Internacional para os Refugiados, CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O dia mundial do refugiado é lembrado nesta quarta-feira, 21 de junho. Essa informação aqui, esse primeiro parágrafo de toda e qualquer notícia, é conhecido como LIDE. Geralmente, ele vem como primeiro parágrafo, mas a gente tem algumas estruturas em que ele vai ser apresentado como segundo, beleza? Dito isso, a gente compreende que todo o restante da notícia vai ser chamado de corpo da notícia, então é todo o texto. E aqui, especificamente nessa notícia, nós temos um elementozinho, não é? Aqui, por exemplo, Venezuela, em destaque, que a gente vai chamar de intertítulo. E o intertítulo, ele tem como finalidade fazer mais leve um texto que é longo. Então, a gente percebe que essa notícia é um pouco mais longa, nós temos o primeiro intertítulo, que é Venezuela, e o segundo intertítulo, que é Nova Legislação, beleza? Vamos, então, aqui conversar sobre a questão de número 3, que está lá na sua página 4. Todo gênero textual visa atender a uma finalidade. Qual é a finalidade, então, de uma notícia? Seria conversar informalmente com o leitor sobre o fato que está sendo noticiado? Não, né, gente? Informalmente, não. Tampouco conversar. Ele vai apresentar os fatos. Informar o leitor de forma direta sobre o fato que está sendo noticiado? Opa! Até o momento, essa alternativa aqui é a que melhor atende as nossas expectativas em relação às características do gênero textual notícia. Transformar o fato noticiado em uma narrativa fictícia a fim de conquistar o leitor pela emoção? Jamais, né? Então, a gente vai marcar lá, informar o leitor de forma direta sobre o fato que está sendo noticiado, beleza? Vamos aqui para a questão de número 4, que ela requer da gente uma análise, né? Perguntando ali o que está sendo noticiado, como que está sendo, a quais perguntas a gente consegue responder a partir de parte de algum texto. Então, veja, uma notícia deve responder a algumas perguntas básicas essenciais para que sua função comunicativa, que é informar o leitor, se efetive. Localize no texto estas informações essenciais. O que está sendo noticiado, gente, considerando lá o nosso texto? O aumento do número de refugiados, não é? Ponto. Onde é que eu consigo encontrar essa informação? Calma, vamos responder mais embaixo. Sobre quem é a notícia e qual é o responsável pela informação? A notícia é sobre os refugiados, não é? O aumento do número expressivo dos refugiados. E qual é o órgão responsável pela informação? É o CONARE, né? O comitê lá sobre os refugiados que a gente acabou de verificar quando leu o texto. Quando ocorreu o fato? 2016, não é? Onde ocorreu? No Brasil. Tranquilo? E aí vem letra B. Em que parágrafo você localizou essas informações? No primeiro parágrafo. Todas essas, o que, quem, quando e onde, a gente consegue responder a partir do primeiro parágrafo, que é chamado como LIDE, não é? E na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com as informações essenciais do fato noticiado? Eu já disse, né? LIDE, espero que você faça a correção do seu material. Tchau, tchau e até a próxima resolução.